Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora para conhecer os protagonistas, as suas histórias, as suas dificuldades e, acima de tudo, como alcançam os seus objetivos. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto.